E é cada vez maior o número de mulheres que cumprem pena em Goiás A preocupação da justiça é com os filhos Tanto que foi criado até um projeto que dá direito às detentas ficarem mais próximas das crianças Segundo dados do Infopem Mulheres, divulgados no ano passado o encarceramento feminino aumentou 503% no Brasil entre os anos de 2000 e 2014 A grande maioria das mulheres encarceradas é mãe não possui antecedentes criminais era a principal provedora do lar e muitas vezes continuam sendo depois da prisão De acordo com o censo carcerário realizado no ano passado pelo Tribunal Justiça de Goiás das 93 unidades prisionais Aparecida de Goiânia é a quinta maior comarca em número de mães presas São 40 mulheres com filhos com idades que variam entre zero há 18 anos Ainda segundo a pesquisa, aproximadamente 47% delas nunca receberam visita de familiares e ficam longe dos filhos Assim como em outros municípios a maior preocupação era com quem essas crianças vão ficar durante a pena já que em todo o estado são 1.327 crianças de mães que estão no regime fechado Para resolver este problema surgiu o projeto Amparando Filhos que garante o direito da mãe de se relacionar com eles fora do ambiente carcerário No momento que a gente tem a notícia dentro do programa Amparando Filhos desta prisão nós já passamos a formatar aquilo que nós chamamos tecnicamente de plano individual de atendimento que consiste no amparo assistencial, psicológico, material, social e pedagógico destes filhos e filhas de mães que estão encarceradas Aparecida é a 12ª cidade a receber o projeto que já está em pleno funcionamento e as primeiras mães já começam a serem beneficiadas O objetivo do projeto é que essas mães saiam de lá escoltadas mas que vão para um ambiente propício para que essas crianças possam ter o contato com a mãe não perder esse vínculo mas ao mesmo tempo seja um ambiente adequado Depois do sucesso, o projeto pode chegar a se expandir ainda mais Acreúna, Rio Verde, Uruaçu, Piracanjuba, Catalão são comarcas que estão nos convidando veja que interessante não é o tribunal que está querendo são os juízes dessas cidades que estão nos chamando para implantar o projeto E outra coisa, esse projeto está além de Goiás Rio Grande do Sul, Piauí e nós estamos orientando também o Tribunal de Justiça do Acre